A polícia preparou um esquema especial de segurança na noite desta sexta-feira no entorno do Congresso em Brasília. Foram mobilizados policiais a cavalo e a patrulha tática. Havia expectativa de um protesto que acabou não sendo realizado. A manifestação era contra o presidente Michel Temer. A Procuradoria-Geral da República afirmou em inquérito que o presidente e o senador afastado, Aécio Neves, agiram para tentar impedir o avanço da Operação Lava Jato. As acusações se baseiam nas delações premiadas de executivos da gigante mundial de alimentos JBS.